Olá alunos, olá familiares, olha eu aqui novamente com vocês, professor Alex, para mais uma aula de ciências para os quartos e os quintos anos. Hoje nós vamos falar sobre a classificação dos animais, beleza? Prepara o teu material, escreve tudo que nós vamos falar, que no final nós temos aquele desafio. Vamos embora aprender? Observe só, na aula passada nós falamos sobre os ecossistemas e alguns animais que desempenham um papel bastante importante. Hoje nós vamos falar sobre a classificação, entender um pouco mais das características que diferenciam os animais, porque há uma diversidade muito grande de animais e eles podem se diferenciar nas seguintes formas. Primeiramente, na cobertura do corpo e também no ambiente e a forma de locomoção que eles desempenham nesses ambientes. Isso nos ajuda a classificar e caracterizar os animais. Preste bem atenção e reflita junto comigo, beleza? Vamos embora. Primeira parte que eu quero destacar junto com vocês é em relação a caracterizar os animais de acordo com a cobertura do corpo. Então, alguns animais, eles têm como cobertura pelos, né? Eu creio que você pode ter cachorro ou gato em casa, né? Algum animal de estimação. Outros animais, como as aves, elas têm o corpo coberto por penas. Os animais aquáticos, como os peixes e também temos aí a questão da cobra em si, né? Os jacarés, eles têm o seu corpo coberto por placas duras. Já os sapos e os anfíbios em si é a pele, né? Os peixes e as cobras por escamas, o corpo coberto por escamas. Em especial, também o jabuti e as tartarugas tem o corpo coberto por uma carapaça. Então, aqui são alguns animais que têm o seu corpo coberto por esses elementos, que isso também nos ajuda a diferenciá-los e a caracterizá-los. Vamos continuar entendendo um pouco mais e observando outras coisas que diferenciam os animais. Entre elas, nós temos o seguinte, né? O ambiente onde eles se encontram e as formas de locomoção. Então, existem os animais, tem os animais terrestres, né? Que eles se locomovem fazendo o quê? Andando, saltando, correndo, rastejam e alguns também voam, né? Então, eles são dotados por patas, asas e alguns também se rastejam. Também há os animais animais aquáticos, né? Que pela sua evolução desenvolveram o hábito de ficar dentro d'água. E eles nadam, desenvolvendo ali nadadeiras e outros elementos, como também as brânquias para respirar. O que fez esses animais acabar mudando ou se adaptando ao ambiente? Foi a necessidade de buscar alimentos, né? de buscar abrigo, de conquistar territórios, fugir de predadores, encontrar parceiros para se acasalar. Isso resultou na grande diversidade de locais onde nós encontramos os animais. Vamos lá continuar as caracterizações dos animais. Preste bem atenção. Temos outra forma de caracterizar os animais. Podemos classificá-los de acordo com a existência de coluna vertebral ou não. Temos os animais vertebrados, que são animais que possuem coluna vertebral. E os animais invertebrados, que não possuem coluna vertebral. Vamos conhecer um pouquinho mais de suas características. Olha só. Os animais vertebrados, ele tem o esqueleto interno ao corpo, como nós humanos, assim. Eles têm a presença de coluna vertebral. Alguns possuem a presença de cauda. E também o corpo é formado por cabeça, tronco e membros locomotores. Já os animais invertebrados, ele tem o esqueleto externo. É por fora, como uma casca, tá? Alguns não têm esqueleto. Acontece também a ausência, como eu já falei, a ausência da coluna vertebral. Eles não têm coluna vertebral. E o formato do corpo vai variar de acordo pela espécie desse animal. Entenderam? Animais vertebrados, animais invertebrados. A existência de coluna vertebral ou a ausência da coluna vertebral. Vamos continuar agora falando um pouco dos grupos, diferenciando os grupos vertebrados dos invertebrados. O grupo dos invertebrados, dos vertebrados, desculpa, eles podem ser divididos em peixes, como você pode ver aí na tela. Os peixes que têm o corpo coberto por escamas, possuem nadadeiras e respiram pelas brânquias. Os anfíbios, que podem viver na água doce, quando jovens, e em ambientes terrestres, na fase adulta, um exemplo dos anfíbios, os sapos, e respiram pela pele. Já os répteis, têm o corpo coberto por escamas, placas duras, ou carapaças, e podem viver tanto em ambientes terrestres, como em ambientes aquáticos. Os outros dois grupos são as aves, que têm o corpo coberto de penas, e possuem asas, mas nem todos voam. E a principal característica dos mamíferos é que todos mamam quando jovens, e têm o corpo coberto de pelos. Então, esses são os grupos dos animais vertebrados. Vamos agora conhecer o grupo dos animais invertebrados. Entre eles se destacam os insetos, certo? Que tanto os insetos, como os aracnídeos e os crustáceos, eles possuem um esqueleto, que é chamado de exoesqueleto, que é o esqueleto por fora. Os insetos têm seis patas e antenas, tá? Alguns possuem asas. Os aracnídeos, oito patas. Os crustáceos têm dez patas, possuem antenas, né? E os moluscos, né? Que é um pouco diferente deles, pois eles não têm esqueleto. Os moluscos se deslocam, né? Se deslizando. Alguns têm conchas e são encontrados em ambientes aquáticos e terrestres. Fora eles, tem os animais que são basicamente aquáticos, que são as águas-vivas, as caravelas, as minhocas, as esponjas do mar, o ouriço do mar. São outros exemplos de animais invertebrados, ok? Pronto. Nós vimos toda a classificação, as características dos animais. Agora é a hora de fazer o desafio. Veja só. Numa folha de caderno, o que é que você vai fazer? Você vai desenhar ou você vai pesquisar figuras de animais e vai dividi-los em mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes, tá bom? Converse com a sua família, com colegas, sobre as semelhanças e diferenças entre esses animais, ok? Espero que vocês façam o desafio e que tenham gostado da nossa aula de hoje. E até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!